Muito bem, a reportagem do blog de Assis Ramalho e da UEM, Rádio Catuândia, se encontra aqui falando diretamente da capela, da obreja aqui no bairro Esperança, e a gente está aqui ao lado de Doutor Péu Vento, certo? Como Olívia, Alívio, enfim, e a população aqui, porque Péu Vento vai falar assim, que é a questão, né? Bom dia, gente, bom dia, tudo bem? É você lembra-se a todo mundo aí, coração, o amor-lhe, a vida disso, não há a questão de banhar a questão de banhar a questão de banhar a questão de banhar, onde tem algumas coisas, trabalham numa rede, a questão de banhar a questão de banhar, que tem alguns, que tem quem tem mais de meio, né? Bem, bem, não é? Então, de três minutos, a gente tem a gente tem a manhã, uma coisa de prática, lá que veio a ideia do banhar a questão de banhar a questão de banhar, A cidade toda, a cidade toda é em casa, e o governo começa algo no Brasil, o professor, se não me enxerga, se não me enxerga, é o que me enxerga fazendo, pretende me descrever, até o primeiro ano, se eu quiser. Agora, uma coisa engraçada é que você está aqui no quadro, é você mesmo que foi utilizado Qual é a sensação de recolha Você está ganhando bastante dinheiro, você distribui prêmios, confecções, calçadas, você tem a sensação, o que é que o seu coração está fazendo agora? Felicidade, um pedacinho de ver com o bem, é só o início de uma grande cenhada, você está fazendo a sensação do mundo, você tem que ver a luz, 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 você tem que ver. E você tem que ver a luz, você tem que ver, a luz, você tem que ver, a luz, você tem que ver a luz, você tem que ver a luz, você tem que ver, a luz é o que eu tenho, você tem que ver, a luz agora, você tem que ver. Então, eu estou provado, estou dizendo aqui para o��, você vem a luz, você tem que ver, porque é que a luz, você tem que ver, eu sei queρω, acompanhe o meu dois, como eu Talei, assim, já comemos uma campanha em JAMESMEL, Ah, tem outro grau que pode ser um barco. Que legal! Com a primeira mão, é tudo isso aqui. E é um barco comunitário. É um barco de perigo. A entradação de material de construção. A proteção da construção dos centros com muitos. O serviço perguntei. Vai ser tirado de atendimento. A gente vai usar o barco. E vai utilizar o atendimento. Que não precisa ser o barco. Que pode subir a ser. Que é o barco de perigo. Que é o barco de perigo. É um barco de perigo. Com a primeira mão. Com a primeira mão. Com a primeira mão. Já está o projeto pronto? Já está o projeto pronto? Vamos começar a fazer todas as trocas. Com a primeira mão. Agora, essa cultura vai estar aí. Parabéns de barca deles. E uma ação está nascendo outra. Aqui é tudo muito organizado. Muito organizado. Conheci agora o pessoal. Mais um dia há um tempo. Estou começando hoje. Fazer crescimento. Já está aqui. Será que? Muita gente que vai nos assistir. Com certeza não vai conhecer tudo. em que vai ser mais curioso. Segundo, porém, o nome é Marquinhos. O nome é Marquinhos. 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 Estou aqui em casa, estou aqui em casa, estou aqui em casa. Estou aqui em casa. Estamos aqui, propondo as meninas mais momentos como este. E se a gente puder ajudar, estamos lá em cima. Talvez, não precisa. Obrigado por falar ainda. Deixa uma mensagem aí para os ouvintes, talvez a Gratia Comanda também, que possam seguir no meio do blog Acerra Mário. O primeiro quero agradecer a todo mundo que falou hoje, que é um presente público, desde que estão aqui, para as pessoas que doaram a roupa, que são o que tem para a gente fazer o processo. E vamos continuar a campanha agora para a gente dar para a gente dar para o seguimento. Então, vamos dar para o seguimento. Então, vamos dar para o seguimento. Para a gente fazer essa... Se Deus quiser, vamos encerrar. Graças a Deus. Aplausos.